olá meus amigos tudo bem com vocês estou bem graças a deus e hoje vou fazer esse vídeo aqui é uma colab entre duas amigas vou fazer um yakisoba especial quanto com o apoio de vocês aí ó já vai curtindo deixando seu like e eu vou deixar na descrição do vídeo e na comunidade também o link do cantinho das amigas então vamos lá para receitinha desse yakisoba especial gostinho de amizade de amizade nova olha aí e vamos que vamos ó pessoal eu estou usando este daqui ó eu comprei né já vem um macarrão né esse aqui é sabor soço né eu tô usando ele vem assim ó dois pacotinhos assim gente vem dentro do pacote de yakisoba ó já vem o macarrão assim ele já é pré cozido tem um macarrão assim dentro do pacotinho e vem um saquinho com molho a gente fazer né como esse é um yakisoba especial né aqui gente eu vou mostrar pra vocês o que eu usei aqui é aqui no japão a gente compra uma carne de porco ela vem assim ó fatiada ó assim ó deixa eu pegar um pedaço aqui vai com a mão mesmo mostrar pra vocês ó pessoal ela vem assim ó olha aqui é carne de porco ó ó é fininha olha só é fininha ela vem assim então eu cortei ela bem de fatiazinha pequenininha fritei aqui com broto de bambu moyashi cenoura e cinoura e moro deixa eu limpar a minha mão já deixei aqui para adiantar olha aqui ó ó a gente para adiantar ó essa aqui é a carne a carne de porco moyashi cenoura ó moyashi para quem não sabe é o broto de bambu, né? Isso aqui, ó. Isso aqui é broto de bambu. Gente, eu tô um pouco com dificuldade pra mim gravar aqui, porque eu não consigo mais gravar vídeo com a câmera do YouTube, né? Antes eu conseguia frente e na frente e atrás gravar com a câmera do YouTube. Agora eu não tô conseguindo mais. Eu não sei se com você está assim. Aí, eu já já dei uma boa fritadinha nessa carne de porco. Eu acho que é barriga. Eu acho que é a barriga de porco, tá, gente? Essa daí. Aí, eu fritei bem fritinha com mohacha, as verdurinhas, né? Aqui. Aí, aqui, eu tenho um rorenço, que é um espinafre japonês, né? Uma outra verdurinha aqui. Como essa daqui é mais mole, né? Eu vou colocar aqui pra dar uma leve cozidinha, né? Não precisa ficar muito mole, né? Que é pra ela ficar crocante, né? Eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Como vai ficar este yakisoba. deixa eu aumentar o fogo aqui, que eu não quero eu já deixei a carne já adiantando, porque eu não quero deixar o vídeo ficar muito longo. Porque não adianta fazer vídeo muito longo, porque as pessoas não vêem, aí não tem retenção, né? Assista aí, pessoal, até o final, o vídeo. Agora, vamos lá falar das amigas! Vamos falar das amigas! Hello, my friend! Welcome! Marta no Japão! Is my live, Japão! Olá! Vamos lá! Olha, a primeira amiga, gente! Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... E nisso! Olha, a primeira amiga dessa collab é aqui, ó! Ó, pessoal! Beatriz Madureira! Depois vocês vão lá no cantinho da nossa amiga! tchanero e toroco, yokozô, onegai shimasu, Beatriz Madureira! Welcome, my friend! Beatriz Madureira! Vamos lá se inscrever no... no... no canal da nossa amiga. Gente, tem cada receita top lá no... no... no canal da Beatriz Madureira. Mulherada, vocês querem uma máscara aí pro cabelo, pro rosto, receitas de economia, dona de casa, vamos lá! Top! É um canal que é pra família, gente! É um canal pra família! Vocês vão lá que vocês vão adorar o cantinho da nossa amiga Beatriz Madureira! Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo! A outra amiga que está participando desta collab... Pera lá que eu já vou mostrar pra vocês! Pera lá que eu já tô achando aqui, por que que eu já tô achando? Pera lá que eu já tô achando aqui... Pera lá que eu já tô achando aqui... Vamos que... Gente, eu vou deixar o... Vou deixar o link na descrição, tá? Eu não gosto de fazer as coisas com pressa, porque... A gente acaba... É... Fazendo erro, né? A outra amiga, gente, que tá participando desta collab... É a minha amiga Carla Patricia... Olha aqui, gente... Olha aqui, gente... Carla Patricia... Outra amiga top, top, top das galáxias! Gente, tem cada receita aqui, gente... Olha outro canal que é pra família também... São pessoas íntegas, entendeu? Pra família, gente... Vão lá conferir o cantinho das amigas! Conto com vocês, hein, pessoal! Gente, assiste o vídeo até o final! Dá uma força aí pro nosso cantinho! Carla Patricia e a minha amiga Beatriz Madureira! Bom, gente... Já refogou aqui a minha carne... E o meu... As minhas verduras... Você pode... Eu tô usando ingredientes aqui do Japão... Elas vão usar ingredientes lá do Brasil, gente... Aí eu só venho e coloco aqui o macarrão, né? Esse aqui vai ser nosso almoço... Já vou aproveitar, né? Já vai ser o almoço, já! Esse aqui é sabor soço! Deixa eu aumentar o fogo, que o vídeo não ficar muito longo! Aqui, gente... Quando a gente vai em restaurante, que a gente pede um yakisoba... Às vezes só tem uma verdurinha, um vorençozinho, que é o espinafre, né? Um pedacinho de nada de carne... Não tem muito assim, não! Mas quando a gente faz em casa, a gente capricha, né? A gente faz no gosto da gente! O yakisoba japonês, ele é diferente do yakisoba chinês! O yakisoba chinês, ele... Ele... Ele é molhadinho com o molho, né? O... O japonês, ele... Ele é... Mais seco! Aumentar o fogo, pra mim fazer rápido, porque senão o vídeo fica longo... O pessoal não gosta... Mas comida, gente, não dá pra fazer comida correndo, né? Eu vou colocar só um... Só um pouquinho de água... Essa frigideira aqui não tá muito boa, tá no grisado... Cada país tem sua culinária, tem suas comidas, né? Pessoal, compartilha o vídeo nas redes sociais de vocês... Compartilha aí... Se você quer saber sobre trabalho no Japão... Como é viver aqui... Entendeu? Dá uma assistida nos meus vídeos aí, que vocês vão ver... Bom... Aí, o macarrão, ele já é pré-cozido, né? Aí, agora, pessoal, é só eu acrescentar o molho... Mas, se você não tem o molho, gente... Se você vai fazer... Tem gente no Brasil que faz até com o miojo, né? O yakisoba, né? Você pode fazer com... Com shoyu, molho com shoyu, né? Bom, já está pronto o meu yakisoba... Olha como ficou... Olha só como ficou... Agora, eu vou servir aqui... Vou pôr aqui, ó... Pra mostrar pra vocês... Vocês viram, o macarrão, ele é pré-cozido... Então, é rapidinho... Não pode... É... Cozinhar muito, não... Senão, ele... Desmancha... Olha que maravilha! Eu desafiei a amiga a comer de hachi... Eu não sei se ela vai conseguir, né? Gente, eu não sou muito boa pra comer de hachi, não... Vamos experimentar aqui... Vamos ver se ficou bom... Tá quente, né? Hum... 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 Maravilhoso... Oishi... Oishi é gostoso... Oishi... Gostoso... Hum... Hum... Delícia... Gente, maravilhoso... Olha... Olha que delícia, ó... Hum... Muito bom... Pessoal... Esse foi o vídeo de hoje... É... Uma colabia entre as amigas... Beatriz Madureira... E a Carla Patrícia... Um vídeo simples... A minha cara, né? Que eu sou simples... Não gosto de frescura... E... Espero que vocês tenham gostado... Conto com a colaboração de todos os amigos aqui do meu cantinho... Pra conhecer o cantinho das nossas amigas... Conhecer a receita das nossas amigas... Vamos lá... Cada uma tem uma história de vida... Cada uma tem um jeito especial de ser... E a união faz a força... Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, né? Cada um de nós temos a nossa história... Nossa vida... Nosso jeito... Mas somos especiais aos olhos de Deus... Essa é a mensagem que eu deixo pra vocês... E... Todos vocês aqui... Parentaiada... Amigos... Vão lá conhecer o cantinho das nossas amigas, tá? Espero que vocês tenham gostado... Até o próximo vídeo... Não esqueça de curtir... Assiste o vídeo até o final... Pra dar força no nosso cantinho... Fique com Deus... Até o próximo... Bye, bye... Sayonara... Matane... Tchanero... E Yokozo... Tchanero... Tchanero...